Eufrazo, eu dei uma amassadinha, tem jeito? Ô, patrão, aqui a gente dá jeito pra tudo, deixa eu ver. Ah, isso é rapidinho. Tá aí, doutor, cuidado a mais é com a gente mesmo, dá uma olhada. Rápido, hein, Eufrazo? Qual o segredo? É com o forte passe fácil, doutor. Passar roupa nunca foi tão fácil. Passar roupa nunca foi tão fácil.